Um tipo que todo homem eu gostaria de ser É verdade, um tipo que eu Intento, trato de ser Eu chegaria Um dia eu chegaria já Eu digo que pensa em ti a toda hora Que conta segundos e não te demoras E que todo o tempo ele te quer ver Porque já não sabe sentido o que fazer E de meio da noite te chamam A dizer que te ama Esse tipo sou eu O tipo que é firme te lleva em teu braço E não deixa que nadie devolva tus passos Passe o que passe te vai proteger É um héroe respirado por toda mulher E por que imitar eu tenho medo Um melhor amigo Esse tipo sou eu Esse tipo sou eu Que fala de amor Que diz outras coisas que te dan calor Eu sou eu Eu sou eu Esse tipo sou eu Esse ritmo sou eu O ritmo que sempre te estou resolvendo Eu te abro a porta do lado e me sinto Estar apaixonado que estou a ouvir Eu te sinto a porta e me agradecer E assim me ocupar por de calma Porque eu te amo Esse ritmo sou eu Esse tipo sou eu Esse tipo sou eu Esse tipo sou eu Porque todo homem que ama verdadeiramente Sino esse tipo está na linha de ser É o que eu tento Esse tipo sou eu Aplausos 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 Aplausos